Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago um vídeo com compras para o mercado, as primeiras compras para o mercado do ano, feitas no Mercadona. Antes de mais nada, se és novo aqui, se é muito bem-vindo ao meu canal. Aqui vais encontrar muitos vídeos de alimentação, treinos e vlogs e vídeos, claro, a provar comidinha. Hoje é dia 2 e eu fui logo a correr de manhã para o Mercadona para fazer as primeiras compras de supermercado do ano. Gastei cerca de 100€, mais de 100€, mais de 100€ e eu pensei, será que vou de supermercado? Será que não vou? Mas opá, tinha tudo no Mercadona, tudo o que eu precisava para variar um bocadinho. Por isso fiz só no Mercadona, compras praticamente para o mês, o que é ótimo, por isso vamos sem mais demoras ao que interessa. Vou começar então pelas claras de ovo, porque infelizmente na Prozis, neste momento, pelo menos na última encomenda que eu fiz, não tinha claras de ovo, então comprei 2 litros ou 2 quilos de claras de ovo. Comprei também leite sem lactose, magro. Eu ia comprar a vida da aveia, mas ainda tenho em casa, por isso trouxe leite para ir intercalando. Duas embalagenzinhas. Também comprei mais este de queijo, este é sempre a devorar aqui em casa, é sempre a devorar. Isto dura para aqui há um mês. Eu adoro isto, isto é incrível. O meu azeite em spray terminou e apesar de gostar mesmo muito de usar o azeite que eu tenho, porque eu tenho um caseiro, uma para trás-me, óbidão, às vezes há mais jeito este tipo de sprayzinho para ser mais rápido, e está, por isso comprei mais. Poupa de tomate. Esta é basicamente só to... O quê? Que desilusão! Este tomate não tinha açúcar, que merda aí. Desculpem. O que é que é isto? Porquê que mudaram a fórmula? Não tinha isto, que era deixar saliente que não tinha açúcar. Eu nem sequer olhei. Isto tem tomate, sal, açúcar, assim... Why the hell? Esqueçam. Olha, deixou de ser favorito do supermercado. Lembram-se de ser dos favoritos do supermercado Mercadona? Lá lá, estava a ver se tinha açúcar também no feijão. Então, comprei uma lata de feijão roxo, que é basicamente feijão encarnado, água sal e antioxidante, e também comprei feijão preto, que é basicamente igual, feijão preto, água sal e intensificador de sabor. Isto é diferente, afinal não tem antioxidante, tem intensificador de sabor. Atum, comprei assim porque é mais fácil para fazer omeletezinhas de atum e tudo mais, e apesar... Eu não tenho usado tanto hoje grande, por isso comprei assim. Está tudo fungoso no início do ano, está tudo fungoso, não é? É verdade. Arroz carolina, está mais barato deste ano, por acaso. Quando eu comprei no ano passado estava 1,31€, se me engano agora está 1,20€. Por isso trouxe duas embalagens, logo assim, duas, mesmo bom. Também trouxe estas tostinhas que o Bruno gosta mesmo muito, parecem mini pizzas, como sabem, também é um produto que costumo de vez em quando comprar para ter aqui em casa. Pãozinho não pode falhar e este aqui, apesar de ter açúcar, lá está, este já é um exemplo que tem açúcar, mas a quantidade é mínima mesmo. Aliás, eu até fiz a comparação lado a lado dos 0% açúcares, em termos de quantidade de açúcar, na tabela nutricional, por 100g, a diferença era mínima. Então, dar mais que a 40 cêntimos por uma embalagem de pão, com menos pão se for preciso, por uma diferença mínima, mais vale por esta, sem dúvida. Também comprei estas tortilhas, eu adoro estas tortilhas do Mercadona, porque são pequeninas, são bastante interessantes. Não, não tem açúcares adicionados, o que é ótimo. Dei até colocar aqui a dizer, não tem açúcares adicionados, chamava mais a atenção. Mas eu gosto mesmo muito por causa do tamanho, são muito mais pequeninos, são muito mais interessantes para mim, pelo menos, porque, por exemplo, os aprodes eu gosto mesmo muito, mas são enormes, tipo quase o dobro do tamanho. Por isso eu gosto também de ter esta opção em casa. Já que falámos em pão e tortilhas e assim, trouxe, obviamente, o meu queijo de eleição, queijo magro light. Magro é light. E também fatias de peru. Descobri recentemente este pacote aqui. Existe também a opção baixo de ouro em sal, mas pelo dinheiro que é, que é uns cêntimos acima, não compensa. Porque eu estive a analisar em termos de tabela nutricional e a diferença é, tipo, de 0,20 gramas de sal por 100 gramas. Tipo... Há coisas mesmo que é mesmo para vender e que não faz tanto sentido a alternativa. Neste caso, eu prefiro este, logo o pack de 400 gramas, que fica ainda mais em conta. E além disso, em termos de tabela nutricional, é dos mais interessantes que tem no Mercadona. Por 100 gramas tem 78 calorias, dos quais lípidos só 0,5, dos quais saturados só 0,2. Em termos de proteína tem 17,8, por isso. Este fiamro tornou-se recentemente um dos meus favoritos. Eu gosto mesmo muito. De augurtes temos mais quinze fresco batido, não falha. Desta vez escolhi este. Não é um dos meus favoritos, porque eu não sou o maior fã de mirtilo, em geral. Eu normalmente como mirtilo, tipo, no meio das panquecas, papas e assim. E meu bem-algurtes não é o meu favorito, mas trouxe para o Bruno, que ele gosta mesmo muito. E obviamente que não podia faltar o meu predilecto e favorito, o de Stracciatella, que eu adoro. Trouxe também a minha bolacha Maria favorita deste momento. Maria Dourada, com 700 açúcares adicionados. Esta bolacha Maria é maravilhosa. Eu adoro. Eu já adoro Dourada. Pronto, estas áreas de açúcares... Não é que eu ligo muito a isso, a quantidade que eu como também não é descomunal. Mas pronto, eu gosto desta opção do mercador, é bastante interessante. Depois, canela, porque eles têm lá este pacote gigante de 180 gramas, que compensa imenso. Ananás. Voltamos ao ananás cortado às rodelas, porque cansei-me. Eu vou intercalando. Quando eu me canso do ananás em que eu tenho que cortar, vou para este. Quando eu me canso de pagar mais por este, vou para o de cortar. Então anda assim... Não troca. Esta é mais fácil porque lá está, está prontinho. É só abrir, pega e está. Dá jeito. Admito que dá jeito. Um favorito que está a fazer falta aqui em casa, sem dúvida, que é a farinha de trigo integral. Quando vocês veem as receitas minhas em que eu digo farinha de trigo integral, é esta que eu uso. Se disser a farinha da aveia, eu uso a da Prozis, ok? A Outmill. Aquela que é para papas. Eu uso em receitas. Pelo amor de Deus. É igual. De comida. Receita de comida. Para a refeição principal. Comprei bifinhos de frango. Também aproveitei e comprei uma novidade. Não sei se é novidade, mas eu pelo menos não tinha visto antes. Que são basicamente espetadas de frango. E estas espetadas de frango têm só pimento, o que é incrível. Estão a ver? Não tem um bacon, ou whatever, costuma ter muitas vezes. Nem cebola, nem nada. Se bem que eu se calhar sou capaz de pôr na ponta um bocadinho de cebola para dar assim um saborzinho. Em termos de ingredientes, isto tem mesmo só peito de frango 74%, pimento verde 13% e pimento vermelho 13%, nem sequer tem tempero, ou seja, vocês põem o tempero que quiserem, o que é ótimo. Ótima opção. Acho que até vou experimentar hoje. Depois, para fazer assim uns estufadinhos, eu ando no mood dos estufados, eu ando no mood, vou começar a experimentar coisas diferentes, né? Trouxe assim umas pernas de frango, né? Eu não gosto muito de coxa, ok? Eu só gosto de peito de frango normalmente, mas trouxe para cozinhar, por exemplo, um estufado, coloco uma perna para o Bruno e para mim coloco um peito, por exemplo. Por falar em peitos, temos aqui os nossos peitinhos familiar, que é o que compensa mais, sem dúvida, e eu uso, imagina, hoje e amanhã, e depois a partir daí congelo tudo, e depois é só pegar, descongelar e usar, compensa muito mais comprar o familiar. Ainda é uma diferençazinha considerável, digamos. Não, ainda não acabou, temos muita coisa hoje. Também para 100 paus tive mesmo de comprar muita coisa, isto é, como eu digo, comida para um mês quase. Vejamos que isto aqui está um bocado... Ainda tenho que ir buscar os congelados, comprei muitos congelados. Aqui temos, esperem aí, isto é basicamente salmão. Eu como sempre no Mercadona, logo meio salmão, que é o valor do salmão inteiro, que é ótimo e está cortado em postas. Por acaso, tenho que ver quantas postas rentabilizou. Tem aqui bastante quantidade, eu espero que tenha pelo menos umas 6 postas, pelo menos 3 refeições, para 15 euros. Dói. Depois de frutas, comprei maçã, eu gosto muito mais de comprar assim, e finalmente também peras. Bananas ainda tenho, aranás também tem um embalado que eu mostrei já anteriormente, e pronto. Em termos de legumes, neste momento eu compro congelados, que eu vou-vos mostrar, porque em alternativa, se não comprar os congelados, tenho também os da minha mãe do campo, que agora estão mais escassos. Vamos lá aos congelados. Primeiramente, o favorito do ano passado, temos aqui o kebab de frango, que é maravilhoso. Ok, em termos de ingredientes, o que é que temos? Carne de frango cozida, 80%, água, aglutinante, cebola, pimenta, dextrose, pronto, tem aqui a dextrose, não é verdade? E a giz, tratos de especiarias, se trata de levadura, sal... Pronto, eu não percebo nada, muitas coisas estão aqui. Mas em termos de tabela nutricional, não é terrível, por 100 gramas tem 191 calorias, dos quais proteína 22,4 e açúcares, apesar de ter dextrose ou whatever, tem apenas 1,1, o que não é péssimo, ok? De congelados, aqui a Natina comprou irvilhas, para o seu estufadinho. Eu queria-me uma mistura de irvilhas com cenoura, mas não havia, então pronto, trouxe só irvilhinhas. Depois, obviamente que não pode faltar o salteado de couve-flor, as migas neste caso, as migas de couve-flor, que são incríveis. Como já sabem, em termos de ingredientes, temos couve-flor em grãos, salsinha picada, cebola, sal e alho, e mais nada, é incrível. Este salteado de verduras vegetais, que é um dos meus salteados favoritos, tem ingredientes bastante interessantes e é mesmo bom, adoro, em termos de sabor, é incrível. Isto é dos vegetais. Vegetais em produção variável, tem feijão verde, brócolos, pimento vermelho, cogumelos de cultivo e cebola. Eu adoro. Por fim, de congelados de legumes, temos aqui brócolos, muitos brócolosinhos. Isto é basicamente para cozer e coze em 3, 4 minutos, o que é ótimo. Por fim, de congelados e não menos importante, temos um dos gelados de eleição do ano passado, comentámos no ano passado, mas não fui a tempo de incluir no vídeo dos favoritos do ano passado, que é este gelado de huevo. Huevo? Ai não, ovo de chocolate. Ai, huevo de chocolate, ok, eles põem em português e espanhol. Neste caso, espanhol e português. E é mesmo muito bom, isto estava aqui em Der. É maravilhoso este gelado, por isso recomendo-nos muito a experimentarem quem ainda não experimentou. Deixa eu guardar os congelados. Tem que ser. Tem que ser. Que se não estraga tudo. Oi, oi. Eu não posso achar que isto tem muita coisa congelada e ainda parte o chão. O chão não parte, mas comprei também chicletes. Este cremezinho para o Tobias e também um chouriçinho que já guardei no sítio. Comprei também areia para o Tobias, por isso é que os pre... Pronto, chegou-o a mais 100 euros. Já vou lá, não sei, provavelmente caro. E finalmente perfumador, que eu adoro este perfumador, já não uso há bastante tempo, para usar nas minhas lavagens. Porque isto... Ai, este cheirinho é maravilhoso, esqueçam. É maravilhoso mesmo. Deixem-me só olhar para a conta, a ver se não me esqueci de nada. Já que eu fiz minhas compras a sério. Ao menos que diga tudo, man. É isso. Mencionei tudo, não sei falhar. Vou guardar isto para pôr os precinhos, né? E pronto, este foi o primeiro vídeo do ano. As primeiras compras do supermercado do ano. E claro que tinha que ser no Mercadona. Que este ano venha ao patrocínio, não estou a brincar. De qualquer forma, espero que você tenha divertido com este vídeo, que tenha sido um vídeo útil para te ajudar nas tuas compras de supermercado. Se queres mais vídeos deste género, como compras, diz-me nos comentários. E se queres ver outro tipo de supermercado, diz-me também. Que assim eu começo a organizar o meu conteúdo, ok? Se ainda não me segues no Instagram, segue-me por lá se quiseres ver mais de mim. E vemo-nos então no próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto